Olá, preparar para gravar? E aí? Depois de 10 mil gravações, vamos lá de novo e aí seus loucos, aqui é o Carreiro BR, estão aqui junto com os sandálios, ok? Certinho, sandálios? Tudo certo. Estou aqui junto com o Nicolas, certo, Nicolas? Sim! Então, estamos tentando fazer, faz umas duas horas, tentando fazer uma corrida com racha aqui com outra leve. Mas está difícil. É difícil? E o sandálios sempre ganha e vai ganhar de novo. Vai, vamos embora! Nicol! Bora, rapaz, você é louco. Bora! Bora! Comi pra caralho, porra! Uma, uma! Pode chegar de qualquer jeito lá, viu, pessoal? Então, a gente pode, se a gente tiver que estacionar bonitinho, não vai dar certo, porque o outro vai chegar primeiro. Então, nós vamos chegar de bico, arrebentando com a cara no chão lá. Vai chegar explodindo lá. Vai que explodir, perde? Não sei. Eu sei que a gente vai passar por cima da base aérea, tu fodeu, Dene, de ultra leve, vai ser uma bomba só. Olha lá, ele lá. Já veio o sandália. O sandália, ele está descendo pra cima de nós, rapaz. Ô, rapaz. Carreiro, olha o negócio pra esquerda ali, Carreiro. É. Tu viu? Ali, ó. Tu viu? Embaixo da ponte ali, Carreiro. O que que tem embaixo da ponte? Porra, tem um carro voando ali embaixo da rodovia, tu viu? Você está me tirando atenção, seu louco. Não, mas era sério. Tinha um carro voando embaixo da rodovia mesmo. Olha lá ele, olha lá ele, ele está na mesma altura que nós, ó. Vamos tentar, vamos tentar, vamos ver se a gente consegue, mas é difícil. Tô caindo, que é isso? Ah, tá sem energia, hein? É, rapaz, é... Pra andar no chão, ele... Ele vira... Tem certeza que você pôs lá longe? Daqui a perto eu passo reto aqui. Isso aqui é uma ardinha? Ah, eu tô caindo. Ah, vai cair isso, vai cair de novo. Por que que acontece essas coisas? É, ar, né? Sei lá. Eu tô passando, eu tô passando, hein? Tô acordado em ti, na verdade. Eu fui, se eu dar uma freada, ele ia bater. Explore nós dois no ar. Olha pra você ver, o trem balança igual no seu crio, rapaz. Tá pertinho esse coiso. Nossa, cê passou. Pera aí, rapaz. Pera aí, rapaz. Eu tô do lado agora. E o chão já tá sumindo de novo pra mim. Ele tá gerando essa placa de vídeo aqui. É, deve estar sem placa de vídeo, hein, Carino? Por isso que ele tá assim. O meu também tava assim quando... Depois que eu formatei ele, ou era a falta da placa de vídeo? É, vou tirar ela pra ver como se estivesse instalando de novo, né? Instala de novo. É que o Windows instala somente uma genérica, né? Ele não instala a real. Tem que baixar ela e instala de novo. Pra onde que ele tá? Passando aqui em cima da catedral de Notre Dame. Notre Dame. Notre Dame. É o Corcunda ali. E aí, Corcunda? E aí, Corcunda? Vamos tá sua bunda. Vamos tá sua bunda, tá nas costas. Olha o lado que a gente abandona os carros ali. Aqui é o lugar onde a represa do... Do Pernacova. Do Ferro Velho. Junk Yard. Represa. Tô louco, isso aqui não corre, não? Tom, tom, tom. Vou botar um turbo aqui, peraí. Tom, tom, tom. Tom, tom, tom. Vou usar nitro aqui, ó. Vou soltar um foguete. Vamos correr de caminhão passando por essas ruínas aí, assim, ó. Mas não precisa ser que caminhão, não. Pode ser o ônibus, fusão. Não é fácil pilotar, né? Ah, tem que ser uma corrida curta, porque... É. A gente pode subir um monte de ônibus, imagina. Ô, bugro. Será? Sabe que dá? Ô, bugro. Ele não pega a velocidade na descida, que engraçado. Zá, 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 zá. Parece que é a novela. Zá, 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 zá. Zá, 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 zá. Ó, Carrero, ó, o misto tá vindo, hein? Aí. Vamos passar em cima do prisão? Vou passar, né? Não sei. Nem sei, não tô vendo nada aqui. Tô vendo uma construção aqui embaixo. É. Aqui tem umas pistinhas de... Quanto é? Crois? De Crois. Crois. De Croise? Croise. Lá vem ele. Cadê ele? Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. É. Ah... Você marcou esse desoporto aqui, seu bloco? Sim. Mackenzie? Cadê o ponto? Esse aqui é o desoporto do Trevor. É o do Trevor? Cadê o ponto? 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 Tem que parar? Não. De jeito. Ah! Quase. Tá chegando. Uh! Tem o dia da caça. Tem o dia da caça. Tem o dia da caça. Mackenzie conseguiu não ganhar hoje? Ó, fiz um loop. Uh! É mesmo? Fiz. Deixa eu ver. Ô, louco. Ô, louco. Não acredito que eu fiz. É mesmo? Um pouquinho, mas... Foi tudo no esqueminha, ok? Foi difícil. Vou terminar a gravação aqui. Falar um tchau pra vocês. Valeu. Valeu. Tchau. Não esqueça de se inscrever. Um beijo na bunda e até a segunda. Na bunda e até a segunda. Falou, seu lucro. Tchau, painal. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.